Neste vídeo, nós queremos falar sobre pares de divisores. Vamos escrever aqui. Pares de divisores. Então, se nós tivermos, por exemplo, não sei, 6. 6 é divisível por 2 e 1,5 é divisível por 3. Por outro lado, 2 vezes 3 é igual a 6. Podemos escrever que 2 vezes 3 é igual a 6. Então, aqui temos um par de divisores de 6. Isto porque tanto 2 como 3 são divisores de 6 e, quando multiplicados, dão 6. E para encontrar os pares de divisores, aqui estes pares de divisores, nós podemos pensar de várias formas. E uma das formas é pensar assim. De quantas formas é que eu consigo arrumar 6 quadrados iguais num retângulo? Então, há duas formas. Eu posso pensar assim. Eu posso criar um retângulo com 2 linhas e 3 colunas. Então, tenho aqui 2 vezes 3 quadrados e 2 vezes 3 é igual a 6. Mas também posso arrumar estes quadrados num retângulo comprido. Reparem. Posso arrumar estes quadrados assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso arrumar os quadrados em fila. Então, tenho aqui uma fila de 6 quadrados. Então, 1 vezes 6, 1 vezes 6, também é igual a 6. E, então, assim, nós encontramos os dois pares de divisores de 6. Mas podemos tentar fazer isto para um número maior. Vamos fazer com 16. Então, neste caso, vamos fazer de outra forma. Vamos criar aqui uma tabela. Vamos criar aqui uma tabela. E, aqui, vamos colocar, digamos, o primeiro divisor. Primeiro divisor. E, depois, aqui, vamos colocar o segundo divisor. Então, 16. Vamos pensar assim. Vamos começar com 1. Vamos pensar quais é que são os divisores de 16. 1 é divisor de 16. Sim. O que é que nós temos de multiplicar por 1 para dar 16? Temos de multiplicar por 16. 1 vezes 16 dá 16. Tanto 1 como 16 são divisores de 16. Portanto, aqui temos um par de divisores. 1 vezes 16 dá 16. Depois, 2. Será que há alguma coisa que eu possa multiplicar por 2 para dar 16? Sim. Há 8. A metade de 16 é 8. Portanto, 2 vezes 8. 2 vezes 8 vai dar 16. E, aqui, temos mais um par de divisores. 3. Será que 3 é divisor de 16? Bem, acho que não. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 5 dá 15. E, depois, 3 vezes 6 já dá 18. Portanto, não. 3 não é um divisor de 16. Vamos experimentar com 4. 4. Será que 4 é um divisor de 16? Sim. 4 vezes 4 dá 16. O que quer dizer que 4 e 4 é um par de divisores de 16. 4. 4 é um par de divisores de 16. 5. 5. Será que 5 vezes qualquer coisa é igual a 16? Será que 5 é um divisor de 16? Não. 5 vezes 2 dá 10. Depois, 5 vezes 3 dá 15. E 5 vezes 4 já dá 20. Portanto, 5 não é um divisor. 6. 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 3 dá 18. Também não é. Não dá. 6 não é um divisor de 16. 7. 7 vezes 2 dá 14. 7 vezes 3 dá 21. Também não é. Depois, 8. Bem, 8 nós podíamos pensar assim. 8 vezes 2. 8 vezes 2 dá 16. E aqui temos mais um par. Mas não. A verdade é que já aqui temos esse par, de certa forma. Nós chamámos este o primeiro divisor e aquele o segundo divisor. Mas, na verdade, é igual. Então, não vamos considerar este como sendo mais um par. Na verdade, é o mesmo par. Bom, e agora quando chegamos a meio do número, ou seja, quando chegamos a 16 a dividir por 2, que dá 8, nós podemos estar mais ou menos confiantes que encontramos todos os pares. Porquê? Porque a partir daí, sei lá, 9 vezes 2 já dá 18. Por aí adiante. Depois, eventualmente, 16. Bem, 16 vezes 1 volta a dar 16. Mas já aqui temos esse par, 16 e 1. Portanto, já encontramos aqui todos os pares de divisores de 16. 1, 16, o 2, 8 e o 4 e 4.